Olha, rapaziada, o São Paulo está em fase avançada de negociações com a Mandeles, que para a venda de um naming rights do Morumbi, o acordo prevê a mudança para Morumbis. É o nome do chocolate, junto ali com o nome do estádio, Morumbis. Gostaram do nome? Gostamos e já temos aqui a lista de vários estádios do Brasil com chocolate. É mesmo? É. Pois é, alterações também vão ser feitas no setor, como a arquibancada Leônidas, Diamante Negro, a arquibancada Oreo, o contrato estimado em R$ 25 milhões e R$ 30 milhões anuais, entre R$ 25 e R$ 30. Aí, claro que o São Paulo deve divulgar isso aí nas próximas horas e vai até 2026. O anúncio oficial é esperado agora, para as próximas horas, o São Paulo com a Suarena, seu estádio mudando de nome para Morumbis. Só o Mineirão mesmo tem um prato, que é arroz, feijão tropeiro, com couve, ovo e torresmo. É, como é que seria o nome, hein? Não, tem vários aqui, ó. Aqui, ó. Tem vários. Vamos lá. O Mangueirão, por exemplo. Mangueirão é considerado por muitos um nome muito ofensível. Ofensivo. Ofensível? Seria o Batom, que é uma coisa mais singela, assim, né? A Arena do Jacaré. Como é que seria? Mangueirão é o Batom? Mangueirão, você vai ver a Batom, porque é mais comercial, né? Crianças levam bem. Mangueirão é uma coisa meio pesada, assim. A Arena do Jacaré, né? Seria o Cacau Atleticano, 6x1, maior chocolate da história. O Independência tem uma opção de sal e uma opção de doce. A opção de sal do Independência é a Arena Ruffles, porque o ar é importante para ocupar espaço ali. Não fica cheio o tempo inteiro. E o nome do doce é o Chocolate Talento Verde 25g, porque a torcida não tem no campeonato, mas revela umas coisas boas, então tem talento. O Palmeiras seria o Estádio Arena Brigadeiro. Por quê? Porque Brigadeiro é uma coisa do Brasil, não tem no mundo inteiro, né? Brigadeiro não é Mundial, Brigadeiro não é Mundial. Eu ia escrever aqui da Arena do Corinthians, mas a impressora que imprime a chocolate ainda não ficou pronta. A Vila Belmiro seria o Cigarrete da Pan. Como? Por quê? Porque já foi famoso, já foi grande, tá? Mas o dia tá esquecido, tá caído. O Santos tá na Série B. Coitado. O Maracanã, em dia de jogo do Flamengo, seria o MM, porque tem muito, é sortido, é colorido, do Vive Cheio. Em dia do jogo do Vasco, seria o Biscoito e Champagne. É importante, mas é um sofrimento, né? Ninguém aguenta. É ruim de comer, velho. E em dia de jogo do Fluminense, seria o Prestígio. Por quê? Porque ninguém tem mais Prestígio com a CBF do que o Fluminense. O Engenhão do Botafogo seria o Sonho de Valsa, né? Porque 15 anos, a comemora com a Valsa, o Botafogo já passou mais, né, velho? Teve quase esse ano, hein? É, pois é. Aí tem o Mineirão aqui e os estádios de Atleta de Cruzeiro na versão educada e a versão não para crianças. Não, tem que ser educada agora. A versão educada. É, primeiro. O Mineirão, a torcida do Cruzeiro, seria o Kinder Ovo. Porque toda vez que vai lá tem uma surpresa. Ou cai, tem dia que chama a torcida para ir, chama a torcida para ir embora. Uma hora ele ganha o título, uma hora ele é quase rebaixado. Então, o Mineirão, por isso, seria o Kinder Ovo. Na versão educada. A Arena MRV, né? Não seria... O chocolate seria o pavê. Pavê? É porque o rival venceu aquilo que você serve para as visitas. Não é pavê, está aqui, preto e branco e tal. Agora, a versão não educada... De Cruzeiro a Atlético tem. O torcedor atleticano vai falar que o Mineirão é o Marião, né? Porque é o Biscuito Maria. Não, não. O atleticano vai falar isso. Eu sou cruzeirense, eu escuto o atleticano falando isso. Mas você escuta que é o Panetone. Por que Panetone? Ou então pode falar que é o Panetone. Por que é o Panetone? Pode falar, Roberto. O torcedor atleticano fala que o Mineirão é o Panetone porque é cheio e tem as frutinhas cristalizadas. Isso é o que o torcedor atleticano fala. Agora, o estádio do Atlético... A gente não pode falar muita coisa do estádio. Por que o estádio é bonito? O estádio é novo. Novo. O estádio é moderno. Moderno. Só que o gramado... Ah, tem isso, hein? Tem aquela coisa. Então, seria o gramado butico. Por que o butico? Porque é uma região que não bate sol. Você me pergunta, butico é sobremesa? Eu falo não. Mas tem gente que adora comer e pede até de presente de aniversário! E eu falo... Ora eu falo! Obrigado.